Vixe, é nóis de novo, véi Os, 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 os Os cobiças, ói de luta, quer saber quem é Os cobiças, ói de luta, quer saber quem é Os cobiças, ói de luta, quer saber quem é Cobiça, filantra, quer saber as fitas Reconvisou, avistou que os cobiças, ói de luta Os cobiças, filantra, quer saber as fitas A cena não é pra quem quer, é pra quem se garante viva A dona luna com as puta vai escampar em cama sutra O zoom aproximou, é os cobiças, ói de luta Ele estela, almeja, quer saber de qual que é As procedências do fluxo, quer interferir no rolé E me ouvir pros inimigos, tentativa mal sucedida Eu sou alto porque meu trono, é resultado das conquistas E a sensação é de prazer, ao cobiçar o meu ser Me viu no giro, ontem a noite se perguntou o porquê Enquanto isso, vou degustando minha breja Calibra a taça na mesa, um brinde aos loucos firmeza Vamo aí, moro, temos a cura pro veneno Contrariando os desejos, tamo vivão e vivente Entrelando as contas, os bandidoas da sofrer o metal no bolso Tem gole, tem gelo, mas o crime não tem pose A cobiça do pilantra é o erro, a virtude é dele Ver você se atrasando, felicidade pra ele Invejado até o caráter, cobiça o seu conceito Fala aí WG, por isso nós tem o antídoto Só na ação, que surpreende o inimigo Compre seu estralo, set das mais bem eficaz Janelada e borracha, tem 5, 7, quer mais? Envolvendo altas, dona na mão, utensílio da festa Que sabe o fim da cena, drama, cama, perna Compre seu pilantra, de longe quer saber as fitas A cena não é pra quem quer, é pra quem se garante firme Os cobiça, zói de lucro, até quer saber quem é Os cobiça, zói de lucro, até quer saber quem é Os cobiça, filantra, quer saber as fitas Reflexou a mistura, os cobiça, os cobiça, tá Os cobiça, filantra, quer saber as fitas A cena não é pra quem quer, é pra quem se garante firme Vai registra lá, nós é instrumento de mil fita Humildade proceder, nós representa a firma Sabe, cucubiça, mais dieta pro teu zói Neto ouvi do covil, pros cordeirinho que gorrói Nas montareta, ninguém viu, só erros que evoluiu Acendendo tipo boteira, foi quem me indulgiu A biometria, senha por pote de ouro De encolou a fluorescente com as pálvora no bolso Secou até pimenta, com gostinho de quero mais Vai pegar descendo, diz em Cuba, barra pai Quer saber onde é que eu tô? Com os binóculos tu me alcança Com as nave a zero moço e os patrão ponta de lança Continua o lego, as partes que lego Tic tac, o globo gira, rec breca na minha mira Telos, um palhaço triste, filho Ixi, lavenha Pesadão nas prata com os armamentos Peixe da nota e aquela que cê tentava atender Dá licença, põe pra tremer, usa uma log e valmaê Degustando o ice cream, tec, tec, play type Bandido do mal não atrasa, nós é correria O bang louco traz o ouro e o sorriso da minha filha Deixa a rua ser feliz, as regras não sou eu que fiz Apesar de tudo, o moleque só quer ser feliz Vamos tentar uma vida, pouco luxo e uma carreta Pra vocês, oi de louco, esparo de escopi Escobiça, oi de louco, até quer saber quem é Escobiça, filha, se atrapa, quer saber assim Reconvisou a viscocicê, os cobiçados Escobiça, filha, se atrapa, quer saber assim A pena não é pra quem quer, é pra quem chegar Escobiça, filha Má